Oi, muito boa noite, muito boa noite, minha família, muito boa tarde, muito bom dia, só começando, Mega 7 Carnaval, bebê, agora tá comendo daquilo, jeitão, isso é Mega 7 Carnaval do Mesquita, bebê, pra você que vai tá em guriri, mortal, Guarapari, tá ligado, né, vamos nesse big aqui, pouco papo, muita putaria, pra quem quiser contratar o bigzinho do Mesquita, só entrar em contato com o número 997392211, falar com o meu parceiro Aristel Júnior, empresário mais bravo do norte, bebê, daquele jeito certo, só começando, tá? Pode aumentar o paredão, pode aumentar a JBL aí, tá ligado, você vai escutar só esse nome aqui, ó, esquita de novo, é, né, maralho, em guriri, guarapari, iriripiú, apoda-poda do estado, tá ligado, com os carnaval aí, ó. Mega 7 Carnaval do Faixa Preta da Putaria, que toca em guriri, ir lá na rua, tá caminhando, é, de G Mesquita, é, 0-1, 0-1 do norte, baixinho do BF na voz, por abertura do Espírito Santo. Mega 7 Carnaval do Faixa Preta da Putaria Onde te mexa, fãs Mesquita que te saca, tenta te rogatar Mesquita que te saca, tenta te rogatar O pudi de mesquita te espera no bar Ei, só pra focar putaria nessa porra Ei, só pra focar putaria nessa porra Vai começar a putaria 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 É ele mesmo Vai começar a putaria 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 Só começando bebinha Vamos dar continuidade, vamos de putareta O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Lasso, lasso, asso, asso asso as fatinhas Um sal no medó Um sal no medó Sal no pedó, 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 sal no ped DJ Mesquita de Nova Venécia Ô maestro do beat Mesquita é faixa preta Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Kit do carnaval, né? Na bola eu só quero sexo Te pego com muito prazer Nessa linda de você ganhar eu quero Sabe que o poder é perverso 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 Eu adoro quando ela mete um novo É uma fúria sem limite Eu adoro quando ela mete um novo Vai, sincelação Vem seu que eu sou Agora é Tem que o que vem, Vem seu Pesquita, pesquita, é faixa preta Vem seu que eu sou 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 Essa tá foda, hein? Mais uma, né, bebê? Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca a bunda dela puça Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Deixa você pro pé E vem jogando Gelatão Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou se pro pé E vem jogando Gelatão E vem deslizando Que eu tô gostando Não me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou se pro pé Gostou se pro pé E vem jogando Gelatão Gostou se pro pé Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Só que eu tô gostando 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 Faixa preta, faixa preta, Mesquita é faixa preta É o DJ das Padre Simo Putaria, ao extremo, hardcore, exclusividade, é ele porra Esse é o DJ Mesquita de N.V. Mesquita é o chave do puteiro Fala Faber, fala Faber Ela desce, desce, ela desce, vai Ela desce, ela desce, ela desce Toma, vem, faixa preta, ela desce, desce Ela desce, desce, leva Pega a visão, Mesquita é faixa preta Próximo Tido 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 Pega a visão Pega a visão, Nesquita é faixa preta Faixa preta, faixa preta Nesquita é o chefe do puteiro Começou o joga-joga, hoje começou o joga-joga Tão tá o tchereca descendo Tão tá o tchereca subindo Tão tá o tchereca descendo Tão tá o tchereca subindo Tão tá o tchereca subindo Tão tá o tchareca subindo Tão tá o tchereca subindo Tcherequil vai subir, xerequil vai descer Xerequil vai roçando na minha Appichere Tcherequil vai subir, vai descer Xeraquil vai roçando na minha late Rala bem jogada de quartal Sou do Mesquita do NP Jogaram de quatro, tá o som do Mesquita doer e vem Xerakim vai subir, Xerakim vai descer, Xerakim vai roçando na minha pepô Olha a brincadeira do pega-pega, toma Olha a brincadeira do pega-pega, toma Se eu boto pra fora, tu pega Cê fica de quatro, tu toma Eu boto pra fora, tu pega Cê fica de quatro, tu toma Mesquita é o chefe do putê Cê fica de quatro, tá o som do DJ Mesquita de Nova Venecia O DJ mais brabo do norte do Espírito Santo Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem É só brotar a NV, bebê Ele te bota, ele te soca, é o teu Ele te bota, ele te soca, é o teu Ele te soca, é o teu Ele te soca, é o teu Vai, solta a porra do beat fio O que que descer, vou me segurar Se aqui não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar E as estrelas põe O que que descer, vou me segurar Se aqui não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar E as estrelas põe pra ela se amar Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Então vai descer Vai, solta a porra 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 Basta, 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 basta. Branto no baile pra dar pau envolvido, ela é bisquinha, não é guarda de bandido. Passa sua rana, não usenta no pé de 32, só porque... Calma! Branto no baile pra dar pau envolvido, ela é bisquinha, não é guarda de bandido. Passa sua rana pra dar pau envolvido, ela usenta no pé de 32, só porque... Tá fazendo assim! Cê tá fazendo assim? É sim. Não DJ, mexe que tá de enriven! É foda, foda, DJ Mesquita que é você Vai, solta a porra do beat fino Aê, esquece a concorrência Fócaro DJ Mesquita, foda Hoje, hoje, o Mesquita foda e cada vez é super Vai começar, pode começar Vai começar, pode começar E você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Um pouco com a PT cromada Passa um dia na quebrada E qualquer coisa, tu me liga Se tu quiser Não seholde que aqui no morro tem a planta que deixa cama e se lajeira Se tu quer vim buscar que aqui no morro tem a planta que deixa cama e se lajeira Se tu quer vim buscar vim aqui no morro A venexia A planta que deixa cama e se lajeira Quero fuma meu black Bá fora meu lance Tem meu goró Caralho pirã Quero fuma meu black Bá fora meu lance Tem meu goró Caralho pirã Pronto no baile pra dar pra envolvido Ela beisqui numa gata de bandido Passa sarra da buceta no pente da clave, quer dar pra trocar do tempo, 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 pra tro Voltei caralho, muito, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na trupa do homem e no revés ela se tropeou Que ele pique Puxa, puxa topa pra que tá Essa é pra todos os criados passinho hein Jogadinha do Paqueta Balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, vai, vai, balança o ombro Joga fé, ganha, passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, paqueta, chocadinha do Paqueta Paqueta, paqueta, chocadinha do Paqueta Paqueta, paqueta, chocadinha do Paqueta 01 do norte, Gmesquita né? Faixa preta da putaria, é quem? É o G Gmesquita Estalhador, mil por centais fluidos, quebra o padrão E pina! Formate esse moleque novo, vamos cacar Estalhador, mil por centais fluidos, quebra o padrão E pina, mô! Vamos jogar, bebê, então joga, mulher! Solta a porra do bichinho El Gioscara e a do mil por centais fluidos, quebra o quadrão E pina! Faixa preta da putara, faz em controversial Quebra o quadrão Let's down, Moo, God Sentara e a do mil por centais fluidos, quebra o quadrão Fiferu de mand branding, moleque novo, quebra o cadrão É o molho, olha a Gustavo brabo aí, ó Vamos junto É o maior lugar que o nosso bar de pé Ele anda dentro da áudia e que é só hoje Bom, ontem, 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 ontem A fatata é net, coste gostoso O sorrido bem novinho e talentoso Você faz janejar, sacou pro povo, eu nunca fudei de novo De novo, de novo, de novo, já pra gastar em vez, se pode te confuso Vesquita é praça preta, sou rico, bem novinho e talentoso Você faz janejar, sacou pro povo, eu nunca fudei de novo É a tropa do mar novo, baby Pega o Iphone pra tapar, não sou chagatilado, chagatilado Então chagatilado, 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 chagatilado Faz o parque pendurada Ela fica de pato, vai, ela fica de pato em plena pra mim Faz a dita penta na Isaac Ela fica de pato em plena pra mim Fica de pato em plena pra mim O DJ Mesquita te espera no barraco O papo, coitado, tu abraçou o papo Então vem, então vem, sim! É tudo coro, olha chum, hoje você vai fuder Com o DJ Mesquita, faixa preta de MV Então pode vir beber Então pode vir beber Vai sentar em guriri e vai sentar em bebê Então pode vir beber, então pode vir beber Mesquita vai te tacar em guriri e em MV Lá na rua da carminha, o bonde vai te fuder Lá na rua da carminha, o bonde vai te fuder Então para o seguinte, então para o seguinte Passa a buceta na groca, então faz 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 Faz o que muita mulher não faz A cama te deixa ofegante Tu geme num pão gritante E disso eu gosto mais e mais Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutei na chuca, maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Cavou, cavou o gol legal Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinho Ela mutada em mim Mutei na chuca, maluca Foi sensacional Ela cavou o gol legal Essa ta foda em Então ta legal Vai, faz assim Vem mulher jogar Que é o tempo 01 de guriri Então ta legal Vai, faz assim Vem mulher jogar Que é o tempo 01 de guriri Ta em ponta ou ta na barra Ou na ilha de guriri Toca o mesquita aí Toca o mesquita aí Em Vila Velha ou Vitória Na Serra ou Guarapari Toca o mesquita aí Toca o mesquita aí Rua da Carminha Carnaval, o pau quebra E o 01 do norte Bota o pique pra galera A novinha, safadinha Já vem jogando a tia Quando ela viu o mesquita O coração da celebra Revelação do norte Com o K&N da CJ Carnaval, tu joga shota Em guriri, joga shota Que o mesquita vai passando Te sarrando a miota Carnaval, joga shota Na Carminha, joga shota Que o K&N vai passando Te sarrando a pistola Que o mesquita vai passando Te sarrando a pistola O K&N que vai passando Te sarrando a pistola O bonde que vai passando Te sarrando a pistola Mesquita aqui tá tocando Hit, meio, papo e xaba Então xaba Quando ele vai passa Na minha piroca Da uma sentada Vai agaxar Na minha piroca Dá uma sentada Vai agaxar Vai agaxar Abaixa na minha piroca, dá pra cesar Tu tá na tretada de abate Do DJ Mesquita A base agindo Projeto X Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Essa tá hit minha, hein? Mesquita é o chefe do puteiro Vem, 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 vem Vamos joga, vamos joga, bebê Vem, 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 vem Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Vem, 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 vem 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 Elas, elas ficam assanhadas Quando o teu menor despesa Vem, 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 vem Aí cê toma, bebê Aí cê toma, bebê A tropa de guriri Que te dá prazer Aí cê toma, bebê Aí cê toma, bebê O DJ Mesquita Que vai te dar prazer A tropa de Nova Venência Que vai te enlouquecer Aí cê toma, bebê Aí cê toma, bebê Ela tá no pique, no pique, ela tá no pique do carnaval Ela tá no pique, no pique, ela tá no pique do carnaval Ela brota em guriri pra sentar pra mim Mais uma na minha voz, tá? Faixa preta, faixa preta Mesquita é faixa preta Mega set de carnaval do faixa preta da putaria Que toca lá em guriri, lá na rua da carminha É o Mega set de carnaval do faixa preta da putaria Que toca lá em guriri, lá na rua da carminha Onde ela se revela Ai calica, ai caliquinha Lá onde se revela Foi ela sim, vem É o moleque capixaba DJ Mesquita de Nova Venecia Ou faixa preta do norte do Espírito Santo O único tá máximo respeito Pé Essa tá foda Tivou o parceiro HF aí Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai Faixa preta Faixa preta Ai Vem fuder 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 fudendo Vem fuder 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 Bota a mão no joelhinho e fica de quarto, bebê! Vai piranha, jogue essa bunda na cor, desce na piranha, devagar pra não machucar, xoxota se jogar Me bebe com a tua bela fica tarara, se fuma maconha safada ela fica, e faz de tudo na pica É só tomar whiskyzinho hein! E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica Não tem mais que tu nunca mamou ninguem Senta, vou bem Mamá aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguem Mamá aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguem Se teu rei não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdeu, se devolveu Que tal dar tempo de compromisso? Tá de solteira comigo, moço mesmo Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Você é dia de bar Carnaval em guriri Não vem, não vem, bebê Esse é o DJ Mexique, tá de NBEL Desce, 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 desce Senta, 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 vai gravando a buffetinha Sem essa daqui fica dividida Taca o avô com o putaria e vem com o tia vida Desce, 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 desce Senta, 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 vai gravar na bucetinha Censa de ficar dividida Tá com a boca, o putaria, vem que te avide Daí, olha, trocou Uh, dororão, uh, dororão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu pego minha, joguei no Mandela Ele é parado no bailão Ele é com o po-po-zão O po-po-zão no chão E o po-po-zão no chão Ele é parado no bailão Ele é com o po-po-zão no chão Os popos arrumou o chão, e o popos arrumou o chão Parado no bailão, falando com o popos arrumou o chão Os popos arrumou o chão, e o popos arrumou o chão E ele pique, ele pique, bebê Oh, oh, piranhão tá na ar Essa daqui daí de mar DJ Mesquita, ou adestrador de picaquinhas Tch, 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 tch Lembrei que tu era da minha sala Tu sumiu, não passou, eu vou sentar mais gata O papo influiu, a lá caiu na minha cantada Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tacada na boneca, dá danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da pá Era só tacada na boneca, dá danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da pá Era só tacada na boneca, dá danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da pá Era só tacada na boneca, dá danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da pá Esse é o pique, esse é o pique Vem, vem, vem Aí Tu queria que a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco Pra nós é brabo Eita porra Pega aí, caralho Pega aí, caralho Só pra quem era da época de 2018 aí Então pega a visão, tá? DJ Mesquita tá mandando pra safada DJ Mesquita tá mandando pra safada Então E o mesquita, rapaz! Tchau, pica, tchau, pica, bebê! Vamo, né? Então vem assim! Joga! Que ufa bem! Puxa, puxa lá nas castas, olha o radinho na cintura Puxa lá nas castas, radinho na cintura Puxa, soca, 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 soca Só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Puxa, soca, 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 soca Só caçando puta Só caçando puta Aô, não vem com esse bagulho de música light não O mundo hoje é putaria, mano Então solta Essa daqui que eu vou soltar agora Pra todas cavalona, tá? Só tô pegando a de vinte porque essa sim dá um aula A de vinte é aquela que tem a bunda maior que minha cara Vai cavalar vem cavala O DJ e o MC que te pega de madrugada Vai cavalar vem cavala Os amigos da firma que eu te batido alegre Olha o barulho da copa Aquele pique aí, tropa! De fato vou sentando e rebolando Então vai jogando, vai! Faixa preta, faixa preta, mesquita preta, faixa preta Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique Vou ficando por aqui, valeu todo rapaziada que escutou até o final Me do piquezinho do Faixa Preta até 2024, bebê!